Uma mulher quando ama Não engana o homem na hora de amar Dei fogo na pele, queima de desejos E acende num beijo e não quer mais parar Entende, na boa, consegue ler o pensamento Não mente, perdoa, não brinca com o sentimento Uma mulher quando ama Está escapado na cara Se entrega em nome do amor Enfrenta que é traidor E não tem medo de nada Uma mulher quando ama E põe as suas vontades Ela só quer ser feliz Escreve tudo o que diz Só não escreve soldado Entende, na boa, consegue ler o pensamento Não mente, perdoa, não brinca com o sentimento Uma mulher quando ama Uma mulher quando ama Está estampado na cara Se entrega em nome do amor Enfrenta que é traidor Enfrenta que é raída E não tem medo de nada Uma mulher quando ama E põe as suas vontades Ela só quer ser feliz Ela só quer ser feliz Escreve tudo o que diz Só não escreve soldado Uma mulher quando ama E põe as suas vontades Ela só quer ser feliz Ela só quer ser feliz Escreve tudo o que diz Só não escreve soldado Soldado Só não escreve soldado Soldado Uma mulher quando ama E aí E aí Obrigado.